Saio de carrão por aí, para os tiras, não foda-se Atirando com o meu rifle, acabei de fazer um corre Tive que esconder o rifle Tô ando todo lim, vou ficar brisado Negociando assim, como no passado Minha alma ela chupou, e eu pago Vou mandar silenciar, pros meus mano Minha alma vendo, não, eu garanto Eu quero saber onde te encontro Tava lá atrás, onde esconde, um carrão blindado que eu dirige Pois eu sei que os caras estão desde a grana Fica ligado, desempenhado Quero em minhas joias, tô ligado Por uns filhos ele será apagado Como o Liu Enio, tô sempre amado Muitos caras por aí se achando Eu enterro a bola com o braço inteiro E eu vou pegar um quilo de droga Mas você vê a mina usando roupa, cara Mina muito linda, parece modelo Eu tenho um carro, que liga automático Quando eu vou pegar, passe livre daqui Relógio muito caro e esquece Saio de carrão por aí, para os tiras, não foda-se Atirando com o meu rifle, acabei de fazer um corre Tive que esconder o rifle Tô ando todo lim, vou ficar brisado Negociando assim, como no passado Minha alma ela chocou E eu pago Vou mandar silenciar Pro meus mano Minha alma vendo, não Eu garanto Eu quero saber onde Te encontro Tiro ele daqui Se o mano tá aqui Dá pílula pra mim Ela leva pra floresta, ela faz um oral Sem sapato aqui, não é moral? Já tinha privado Tô desmotivado Prefiro andar no meu carro Fazendo um oral sem pôr a mão Meu Lex não tem diamante, não Fui candidato para a presidência Sem meu conto para a diligência Sou um gancho e é por isso que a mina me escolheu Me chama, olho, pois estouro tudo Eu vim na lama então Não me diga nada Quando eu tinha traga Era rico na rua Saio de carrão por aí, para os tiras, não foda-se Atirando com o meu rifle Acabei de fazer um corre Tive que esconder o rifle Tô ando todo lim, vou ficar brisado Negociando assim Como no passado Minha alma ela chupou E eu pago Vou mandar silenciar Para os meus manos Minha alma vendo não Eu garanto Eu quero saber onde Te encontro Eu quero saber onde Eu quero saber onde